Olá amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou passar a fazer os vídeos em 720p, acho que fica bom. Não se esqueçam de dar o like, partilhar nas vossas redes sociais, assistir ao vídeo caso queiram, muito obrigado de coração a todos vocês. Assim, não se esqueçam de passar no nosso site, ver os nossos parceiros, ver os nossos jogos, contactar-me caso queiram, o site é para vocês. É grátis na descrição do vídeo. Abraço forte a todos vocês e beijos, também agradeço a vossa presença sem vocês, o canal não era nada, muito obrigado. 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 Oh, o que um ótimo stop! Isso é um descoberto! Um descoberto! Um descoberto! Um descoberto! Olha a lick of paint away there! Keepers up! Here he is then with a throw. Oh, good goalkeeping! That's a terrible tackle! Keepers ball! That's a corner! That was a fantastic save! Slight shuffle in positions for the team! Oh, good goalkeeping! What a goal! Go! Oh! 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 Desperately close! This is going to be a short one. What a goal! This is going to be a short one. Thank you! Goal! Goal! He's hit the woodwork! Superb save! Keepers up! It's in low! It's hit the woodwork! The full time whistle blows! It's been a complete rout! The full time whistle was released!